Olá, o TV Campus na entrevista de hoje vai falar sobre a nova campanha da iniciativa UMA, Universidade Meio Ambiente. Transforma o Lugar que Te Transforma é o mote para buscar sensibilizar os públicos da UFSM sobre a questão da sustentabilidade. Quem está aqui conosco hoje é a professora do curso de Comunicação Social, Carlise Rudinick. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre UMA. UMA é uma iniciativa que eu encontrei, digamos que eu conheci em início de 2017, quando o próprio Gabinete do Reitor nos procurou a partir da SEND, que é a Relações Públicas do Gabinete, e nos propôs a, bom, nós somos então um laboratório de Relações Públicas, né, e é um espaço de experimentação, espaço de exercício profissional. Então a gente achou interessante colocar a Universidade Meio Ambiente, que é uma iniciativa que procura institucionalizar ações e organizar ações voltadas às questões da sustentabilidade, mas muitas vezes a gente pensa que UMA está relativo apenas ao meio ambiente, né. Mas é muito mais, porque nesse tripé, digamos, da ideia de sustentabilidade, nós temos outros fatores, além do ambiental, mas também a questão social e a questão financeira, que muitas vezes a gente não fala, né, que está sempre conectada à ideia de qualidade de vida. Então são aspectos importantes para a gente estar ressaltando, assim, a gente ressalta dentro dos nossos projetos, dentro das nossas campanhas. E UMA chegou então no Laboratório de Relações Públicas, procurando uma parceria, e dentro da disciplina de Assessorias de Relações Públicas, nós conseguimos, digamos assim, conectar as pessoas que estão hoje, os alunos trabalhando dentro das unidades, né, dentro dos departamentos, da universidade, dos centros, e trabalhar então essas questões do UMA de forma coletiva, né. Bom, por que de forma coletiva? É porque a questão da sustentabilidade, ela é um processo coletivo, assim como a comunicação, né. Então, nós conseguimos nos reconhecer muito bem dentro desse processo, processo, porque ambos temos um processo de construção, e é um processo permanente de disputa de sentido, de construção de significados, que é um pouco da nossa ideia quando se começou a pensar essa campanha, transforma, né, o que te transforma, que é a ideia de trabalhar questões simples, do cotidiano, no sentido de, então, renovar essas construções, então, sobre os nossos usos diários, né. O UMA, então, vem suprir a organização desses aspectos da sustentabilidade na universidade, com os servidores, com os alunos, e de alguma forma a gente também acaba trabalhando com a comunidade, né, em diversos projetos. No caso nosso, nós abrimos um projeto de extensão, então, para atender uma, e com os alunos, então, da faculdade de comunicação, e é um projeto, então, interdisciplinar, multidisciplinar, que envolve não apenas pessoas e alunos da área de relações públicas, né, mas também de jornalismo, de design, nesse sentido, assim. E quais são as principais medidas que essa campanha nova traz para que servidores e estudantes mudem no seu dia a dia? Então, são questões bem simples, né, que tentam abarcar o nosso cotidiano mesmo, né, e eu acho que um dos exemplos interessantes, porque parece que é simples, mas não é simples, né, porque lidar com essas construções irracionais, vamos dizer, dos usos dos bens comuns, é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque isso é um assunto que vem sendo tratado por pesquisadores de diversas áreas, e eu acho que desde lá, desde da economia clássica e da, enfim, da nova economia institucional, que nós ouvimos que nós somos seres individualistas, egoístas, né, o Adam Smith vai falar um pouquinho sobre isso, e parece que nós temos que ser seres egoístas individuais e que isso vai demorar para transformar, enquanto que nós temos outros pesquisadores que com pesquisas bem operacionais mesmo, como a Elinor Onsion, que faleceu, acho que uns 5 anos atrás, mas que tem várias pesquisas na área de uso dos bens comuns, eu acho que comprova que nós sim, nós temos esse intuito inicial de colaborar, de construir juntos, e as nossas ações vêm nessa prática, né, nessas práticas cotidianas de desligar a água, de enquanto está passando sabão, desliga, ter o cuidado com o copinho plástico, de preferência usar as canecas, né, e trazer sua própria caneca, uma outra questão que a gente sempre conversa bastante, e isso traz, assim, eu acho que é importante a gente deixar aqui que não é fácil esse processo, porque é um processo que não é racional, né, quando eu não uso um recurso da forma correta, isso não é algo, não vou usar esse recurso assim, é de uma outra ordem, é de uma ordem que vem inconsciente do hábito que eu tenho de não aprender a usar esse recurso, né, então lá, um exemplo do ar-condicionado, né, a gente lá diz, olha, 23 graus é o melhor pra questão do consumo financeiro, da questão do meio ambiente, e aí a gente diz assim, não, mas 23 graus no verão é um absurdo, as pessoas colocam lá no 17, e o que as pessoas fazem, né, por que que eu digo irracional? Porque a pessoa vai lá, liga o ar no 17, e bota um casaco por cima pra passar frio, né, sai pra rua um choque térmico, né, do frio pro calor, então são ações que não é fácil a gente lidar com isso, né, e por isso a ideia de estar consciente, né, mas pra estar consciente nós precisamos pelo menos sensibilizar as pessoas, né, Por que isso? Com dados de consumo de água, vocês podem observar que as nossas campanhas que estão entrando agora, a campanha, as nossas peças de campanha, elas vão no sentido de trazer qual é o consumo de água na universidade por dia, qual é o consumo de luz, é o consumo, digamos, de copinhos plásticos, isso na universidade, né, quando a gente estava discutindo dentro do grupo, no laboratório, algumas pessoas disseram assim, os próprios alunos que participam, mas isso é na universidade ou o dia todo meu fora de casa e fora da universidade? Não, na universidade, né, então parece um absurdo de água que a gente tem e de outros gastos, de copinhos, enfim, de tudo e de eletricidade, que parece que não é aqui, né, então os números, eles nos ajudam a visualizar a importância dessa mudança de comportamento. E sempre trazendo que essa mudança de comportamento, ela não é de uma hora pra outra, né, ela passa por várias etapas, por uma etapa de sensibilizar, de entender, a gente vai passar por um momento lá e que as pessoas vão também ter resistência a isso, ah, mas eu quero chegar na minha sala no verão, eu adoro o verão, mas eu chego na minha sala, eu ligo com o clima de inverno, né, então nós somos seres contraditórios, né, e lidar com essa contrariedade não é fácil no momento de uma campanha, porque a gente tem que ter adesão das pessoas, né, e isso é um processo lento, né, no sentido de médio e longo prazo, né, não é uma questão que a gente vai resolver agora, mas, enfim, a gente precisa começar de alguma forma e a gente acreditou que esses dados, esses dados, então, podem nos trazer possibilidades de sensibilizar as pessoas, né, pra entender o que elas fazem durante o dia, o que elas gastam nesse lugar que elas estão, universidade. E pra ti, como professora de comunicação, é possível se pensar a comunicação de uma forma mais sustentável? Bom, a comunicação, no seu sentido amplo, né, e não vou meter aqui a questões teóricas, mas a gente, né, acaba falando um pouquinho, a comunicação, ela é um processo de construção de sentido, né, no momento que eu tô comunicando com alguém, que eu tô encontrando alguém, né, e tô tendo a comunicação aqui como encontro, né, como nós estamos tendo aqui um encontro, e estamos conversando, a comunicação, ela não é ouvir ou falar, ela é o processo aquele de ouvir e falar, né, mas tem uma coisa que é maior do que isso na comunicação, que é o contemplar, né, e pra mim tem tudo a ver com a ideia de sustentabilidade, com a ideia da iniciativa Universidade Meio Ambiente, que é a ideia de conseguir contemplar o outro, de conseguir ver o coletivo, porque eu só enxergo o que é de todos quando eu entendo que existe uma alteridade. E a comunicação, ela é, ela perpassa todos os processos, todas as relações, né, e a comunicação, ela é o sentido que eu tô produzindo aqui, Então, o que eu tô te falando, o que a gente tá conversando, tem que fazer algum sentido, tem que ter... E o sentido, ele envolve a disputa, né, porque nós disputamos, por mais que a gente esteja ouvindo, a gente tá ali internamente pensando sobre aquilo que eu tô ouvindo, né, esse é o processo. Então, a ideia da sustentabilidade, a partir da ideia de comunicação, ela vem dessa preocupação em fazer com que os sujeitos, sejam eles alunos ou servidores, prestem atenção no outro, né, quem é o outro, né, porque nós nos construímos no outro. Nós somos o que somos, porque nós somos também em contraposição ao outro. Então, quando eu não jogo, vamos lá, eu lavo lá, pego um copinho que eu usei, sujo, e jogo no lixo, né, e no lixo certo, né, porque aqui a gente tá falando de coletivo, né. Eu tenho que pensar que tem alguém que come, que vive do dinheiro que vem daquele copinho que eu vou jogar ali no chão, daquela caixinha de leite, né, e eu não tô nem falando de jogar no lugar errado, mas de jogar no lugar certo, mas sujo. Então, às vezes eu penso, ah, eu não tenho tempo, eu vou jogar assim mesmo, né. Então, isso é o contemplar, né, o contemplar é pensar, existem outras pessoas que vivem disso, e não só na questão do copinho plástico, mas as pessoas comem por isso. Então, por que que eu não posso perder 10 segundos lavando o meu copo e colocando ali naquele lixo certo? E pra gente importa muito, porque parece que isso é um processo simples, por isso que eu digo que não é um processo simples, porque num momento em que eu tenho essa atitude de contemplar que existe o outro e de contemplar que essa alteridade, ela faz parte de mim, esse processo, ele não vai ocorrer apenas no copinho do lixo, ele vai ocorrer na água, ele vai ocorrer quando as pessoas não pegam a sua ecuia de chimarrão e joga e lava dentro da pia do banheiro e entope a pia do banheiro e aí vaza o corredor, né, e isso também vai para os outros âmbitos. Por exemplo, eu vou para o âmbito familiar, eu vou entender que esse hábito que eu estou gerando de observar o outro também vai para a minha família, também vai para o meu trabalho, porque eu estou exercitando, eu estou exercitando o meu olhar sobre o outro, né, então nesse sentido que Universidade Meio Ambiente, essa iniciativa, ela não é um projeto apenas para ações ambientais, porque nós temos, por exemplo, a questão da parada do ônibus, nós temos várias ações, né, que nós desde o ano passado fizemos no RU, a própria ideia do agendamento, por exemplo, é uma ideia que está ligada ao Projeto 1, por quê? Porque jogar comida fora é um absurdo, né, então por que a gente dentro do RU, nas campanhas a gente fala agenda? Porque quando a gente não agenda, a comida vai fora e tem gente passando fome e a gente não pode doar aquela comida porque existem leis sanitárias que não nos permitem doar essas sobras, né? Então esse pensamento, ele é muito maior, por isso que eu falei ali no iniciozinho desse nosso tripé social, ambiental e financeiro, porque não é uma coisa, né, não é meio ambiente apenas, é essa inter-relação, né, essa interdependência desses três aspectos, que na verdade hoje se fala de mais aspectos, né, não se fica só nesses três pilares, digamos, né, as coisas cada vez vão se ampliando, as discussões sobre isso. Então é muito importante aqui que esse exercício não é exercício que fica na universidade, ele é um exercício que ele sai e que ele nos propicia pensar de uma forma diferente e por isso que a gente tem esse envolvimento dos alunos de vários cursos e quando a gente começa a discutir a campanha, por exemplo, que foi uma campanha que foi discutida com todo mundo, assim, foi muito legal porque a gente, o que um não via, o outro via, né, e aí a gente pensou, nossa, quando veio uma professora, né, a professora Suzy lá do Politécnico, ela nos alertou, olha, mas essa questão do discurso aqui do ambiental tem que mudar um pouquinho. Então, esse, a comunicação, ela é um ato, né, ela é um processo de construção de disputa de sentido e que a gente procura muito atentar aos discursos que nós estamos colocando, né, porque todo discurso tem uma ideologia por trás, né, nós estamos sempre permeados por uma ideologia, mas a ideia é que a gente consiga ser mais coletivo no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, nas nossas relações e isso acaba afetando a qualidade de vida, né, de todos nós, com certeza, não fecha apenas no meio ambiente, na planta, na água, né, é muito mais amplo, né, essa é a importância do projeto, ela é muito mais do que o copo plástico que é jogado no lugar certo e limpo, né. Então, a gente está se encaminhando para o fim da entrevista, foi bastante proveitoso, tem mais alguma coisa que você acha importante de acrescentar, mais alguma informação sobre o projeto, sobre a campanha? Nós estamos abertos, assim, a essas questões de dúvidas e sugestões, então, uma, uma é uma iniciativa ainda inicial, então, se alguém tem alguma ideia, se alguém tem alguma reclamação, ou, enfim, alguma sugestão, nós estamos abertos à nossa campanha, quem sabe, inclusive, para as próximas, né, e agradecer o espaço para falar sobre o projeto, que ainda é um projeto em construção, que isso fique claro, né, que nós estamos iniciando esse trabalho, né, coletivo, digamos, dentro da universidade. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. E para você que nos assiste, essa foi a professora Carlise Rudinick, do curso de Comunicação Social, falando sobre UMA, Universidade Meio Ambiente. Então, tá, muito obrigada, até uma próxima, e continue nos assistindo pelo canal 15 da NET, e nos acompanhando nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho